Quer aprender a substituir seu café da manhã? Seu lanche por algo muito mais saudável, nutritivo, rico em vitaminas e minerais que vai te proteger de doença, vai aumentar sua imunidade e sinceramente, é muito barato, fácil, prático e emagrecedor. Fica aí! Bem simples, nosso mingau tem que ser baseado geralmente em uma fruta doce para ficar consistente e doce, para a gente não ter que adoçar com alguma coisa. Aqui a gente está usando três bananas grandes, bem maduras e d'água. Eu prefiro as d'água porque elas são mais docinhas, mas você pode usar qualquer uma. Isso daqui dá umas 300 a 400 gramas, dependendo do tamanho da banana. Aí temos em torno de umas 500 gramas de manga, uma manga grande palmer ou duas médias mais ou menos, né? Aqui deve ter uns 600 para falar a verdade. Aqui é a manga palmer, ó. A gente só pega ela bem madurinha e corta ela assim rente e passa a colher para tirar o miolo. Ela tem que estar bem, bem madura, tem que estar na época. Se ela não estiver na época, use outra fruta. Mamão, maçã, tâmara, figo. O importante é a fruta estar bem doce, bem madura. E aí temos também maracujá. A gente tem dois maracujás bem, bem, bem madurinhos. Olha a cor dele por dentro, ó. É um laranja escuro. Esse aqui está um pouco até mais amarelo. Esse está mais maduro que esse. Então a gente quer o mais maduro possível que ele fique mais docinho, menos cítrico. E iogurte de coco. Aqui a gente tem umas duas a três colheres de iogurte de coco. Quer aprender a fazer iogurte de coco? Já tem vídeo aqui no canal. Vamos simplesmente jogar todos os ingredientes do processar e do processar. Menos um maracujá que a gente vai decorar por cima, tá? Mas relembrando, eu acho que vão botar mais umas duas bananas. Eu estou fazendo só uma porção. Se quiser fazer mais, realmente adiciona mais bananas do que manga. Porque as mangas geralmente são mais difíceis de escolher e mais difíceis de estarem na época, né? Como esses maracujás estão bem grandes, eu vou começar usando só um e vou verificar. Se tiver já um gosto de maracujás suficiente, eu só vou usar um. Então vou sempre guardar um pouco para decorar em cima do meu mingau de fruta. E o iogurte de coco é bem, bem simples, pessoal. Assiste lá no canal para aprender. O canal é um típico para aprender como se faz. E o iogurte de coco é bem simples. Frutas são ricas em água As pessoas têm medo de frutose, fruta, engorda Não, isso é 90% de água pelo menos Previne doenças, promove longevidade E previne diabetes e obesidade e sobrepeso Sim, fruta previne diabetes Sim, fruta previne sobrepeso Fruta é vida E todas as principais organizações mundiais Organização Mundial de Saúde, Associação Diabética Americana Recomenda mais fruta e fala que as pessoas consomem pouca fruta E isso sugere até mesmo 7 ou mais porções ao dia Enquanto o brasileiro comum não come nenhuma E é por isso que uma boa parcela da população brasileira é diabética Não é por acaso, fruta tem fibra Que auxilia a colonização da sua microbiota intestinal Inibindo sobrepeso, porque as bactérias literalmente Mandam mensagens para o seu cérebro controlando o termômetro da fome Entre vários outros fatores O maracujá, por exemplo, é termogênico Muitos desses alimentos aqui, por causa dos seus fitonutrientes, vitaminas, minerais Eles auxiliam no controle de peso e não causam o ganho de peso Então, delícia vegetal pura, ou seja, nada industrializado Você realmente acha que comer comida industrializada, comida queimada no fogo Comida esquentada, etc. é tão natural assim? Não, isso saiu da árvore A gente só processou por um segundo e está pronto Então, bon appétit E dou uma dica Joga canela aqui Joga gengibre Joga hortelã e decora com hortelã em cima Que vai ficar delicioso Mais nutritivo ainda Mais termogênico ainda E provavelmente até mais gostoso Bon appétit Gostou do vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo no like Muita gente provavelmente está querendo saber um café da manhã nutritivo, saudável Que saiu da árvore Não é esses cafés da manhã com farinha, sal, açúcar Meio coisas industrializadas, caras, processadas E fala, ah não, é para emagrecer, é para ganhar músculo Não, não Isso é o que animais comem na natureza Isso é o que os seres humanos comeram na natureza Você vai fazer sua piadinha? Faz aqui embaixo, por favor Me zoa Brinca Não vai fazer piadinha e elogia? Não se esquece de elogiar Porque se você gostou do vídeo Vale a pena compartilhar com mais pessoas Comentando é a forma de ajudar E se eu posso te ajudar como nutricionista clínico Nossos sete livros já publicados Meu atendimento nutricional online Nossos cursos online E nossos retiros, sempre janeiro e julho Aqui no Espaço Saúde Frugal Bom apetite! Tchau! 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 Obrigado.